Oi, meu nome é Moisés Villalba e eu vou ensinar o Heel Flip Então, para você mandar o Heel Flip, você vai colocar o pé mais ou menos dessa base aqui O pé de chutar a manobra, você vai colocar ela perto dos parafusos E ao chutar a manobra, chutar ela meio que na diagonal, mais pro lado do cave Pra ela subir, tirar bem e a manobra sair perfeita E aí, meu garoto! Uma dica para você mandar o Heel Flip Eu, tipo, costumo deixar o pé de chutar a manobra A ponta do pé é um pouquinho para fora do shape Pra quando for chutar ela, ela girar certinha Pra ela não cair torto ou o shape acabar... Tipo, o skate costuma muito cair de edge Então, costumo deixar a ponta do pé para fora do shape Pra não acontecer isso, que chutar bastante pro lado Inscreva-se no canal, no Youtube E curta a página da Liberty Produção no Facebook E se gostou, compartilhe e dê aquele like Meu nome é Sanchez Villarva e eu leio o SNL Rio Flip Que vai tentar o pé aqui, tá ligado? É muito bem, viu? Eu tenho muita grande cabeça Flip, tu vai botar o pé aqui, tá ligado? Tô perto, tô segundo parafuso assim Tá bacana, você me dá uma? Caralho, Mikau, mano Não, eu lembrei, sabe por quê? Bicho, perdi! As intrigas, brigas por causa de suas amigas Mal amadas e atoladas da vida A noite de comida pronta pra petição Esquece as perigas que deixam de ser